Passando aqui para mostrar os tomatinhos que eu acabei de colher ali na horta, olha só, tomatinho este de origem 100% natural, olha, madurinho, sem nenhum furinho, nada, sem nenhum machucadinho. Então a gente cultiva o nosso tomate com o helio ser multiuso, esse helio ser multiuso da Emo, ele é um produto de limpeza, porém eu utilizo ele também nas flores, nas orquídeas, na horta e também para o tomate, olha só, porque ele ajuda a repeler os pulmões, os fungos e faz com que, olha só, nenhum machucadinho, nenhum furinho de bichinho, nada, olha que bonito. Eu estou fazendo a higienização dele, eu uso detergente de louça também para fazer a higienização dos tomates, por quê? O nosso detergente de louça, ele não contém o benzeno, e o que é o benzeno? O benzeno é um derivado de petróleo que é altamente cancerígeno, todos os produtos da linha home são produtos assim, feitos com ingredientes de fontes naturais, como coco, cítricos e minerais, Então eu posso estar utilizando para higienizar qualquer tipo de frutas e verduras, o nosso detergente de louça, eu posso estar utilizando para higienizar qualquer tipo de frutas e verduras. Já lavo, já deixo prontinho na geladeira só para usar. Eu vou mostrar, pessoal, ali fora, os pezinhos de tomate na nossa horta, que a gente cultiva com ele assim. Ok, vamos lá. Então eu estou aqui na horta, nos nossos pezinhos de tomate, olha só o fruto verde, sãozinho também, sem nenhuma chocadinha, todos sãozinhos, os pés bem viçosos, bem bonito, Tão viçosos que eles passaram por cima do nosso sombrito aqui da horta. Todos produzindo, muito bom. Continuo mostrando aqui, olha só os frutos, legal. Olha só a quantia que cresceu por cima do sombrito espelho de tomate. O que passou aqui por cima? Vou até mostrar para vocês aqui, vou abrir as telas aqui para mostrar para vocês. Ó, olha só. Então é isso, pessoal. Passei aqui só para mostrar para vocês, então, o nosso cultivo de tomate aqui com LAC multiuso. Então a gente utiliza o nosso LAC multiuso não só para limpeza, mas também utilizamos na horta, no tomate, nas verduras, nas orquídeas, nas plantas e em tudo, né? Então é milho e uma utilidade. A gente usa para limpar todos os tipos de superfície, lava caro, lava gato, lava cachorro, estofado, parede, qualquer tipo de porcelanato, qualquer tipo de assoalho. Tudo que é tipo de superfície lavável a gente utiliza. Ele é um produto limpeza e a gente utiliza também para esse fim aqui. Tem mais pessoas também que utiliza, talvez até você já utilizou também nas plantas, porém, claro, lembrando que é um produto de limpeza e a Emoe, ela vende como um produto de limpeza. Essa é uma prática que a gente fez, que várias pessoas fizeram e se adaptou e deu certo. Então, se você às vezes quiser fazer um teste para experimentar, pode estar fazendo. Eu utilizo, a gente utiliza meio ml do LAC multiuso para cada litro de água para borifar nas plantas e verduras, tá bom? Abraço a todos!